Música Em meio ao mar e a riso Viu Deus que o homem estava só Deu-lhe então a mais bela obra De toda a criação Abençoada com toda a graça humana Maior beleza, no entanto, é ser cuidadosa Companheira e dona e amiga És meu maior presente Sempre te amarei Sempre cuidarei de ti Minha vida darei Se preciso for Sempre te protegerei Sempre te abençoarei E te alegrarei Nunca te deixarei Pois o amor é eterno E te amarei Pra sempre Abençoada com toda a graça humana E te amarei Até amançoada com toda a graça humana